Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada Naquele jeitão né Toma chuva e tome chuva Choveu bom hein, cedo tá no Choveu a noite toda e continua dando aquela chuvinha Graças a Deus tá chovendo Então é isso, só naquele corre-corre pra lá e pra cá Paradinha aí, dá pra trabalhar mesmo, tem que fazer transporte Bem complicado aí, mata aí, chuva E é isso aí, vamos aí nas corridas por cá Vamos ali Então vamos ali rapazes Pra ir fazer um frete Só uma maquininha pra oficina Bora que bora, não vou nem parar A missão rapaziada Tá ligando pra você ficar bom embreagem Vamos ver se tá certo hein A máquina tá indo pra mexer no rodante Vai, pode ir Vai, pode ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.